Uhul! Quando eu estiver vestido Simplesmente me abraço Quando eu estiver louco Subitamente me desafasto Quando eu estiver louco Sobe-me e se encaixe Amor! E quando eu estiver triste Simplesmente me abraço Quando eu estiver louco Subitamente me desafasto E quando eu estiver louco Subitamente me desafasto Mas quando eu estiver louco Subitamente me desafasto Não dentro de ti Dentro de ti Vai! Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver louco Subitamente me desafasto Quando eu estiver louco Subitamente me desafasto E quando eu estiver louco Subitamente me desafasto Dentro de tudo que eu estiver louco Subitamente me desafasto Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em fim E quando eu estiver louco Subitamente me desafasto E quando eu estiver louco Subitamente me desafasto E quando eu estiver louco Subitamente me desafiando Onde eu estiver louco Subitamente me desafiando Fico Subitamente me desafiando Onde eu estiver louco Subitamente me desafiando Onde eu estiver louco E quando eu estiver louco Subitamente me desafiando BRUT över Pistles